Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui da Hora do Ângelos, 18 horas, horário oficial de Amsadam. Hoje nós estaremos trazendo o quinquagésimo oitavo nome de Deus, aquele que protege os olhos, mas também protege aquelas pessoas que trabalham com ferro, aço, serralheiros, metalúrgicos, né? Enfim, e também ele consegue confundir os maldosos, ele os deixa em dúvida. Eles não conseguem agir contra nós. Esse anjo também ajuda a tirar a tristeza e nos proteger contra qualquer maldade. Bora lá, é o quinquagésimo oitavo nome de Deus, um trabalho da Kabbalah Divina, editado por Liris Robert, nós agradecemos imensamente esse trabalho que ela nos deu aqui para o canal. Vou baixar a câmera e enquanto eu leio, você só precisa meditar no desenho, na verdade é uma escrita, Lamed Yot Yot, quinquagésimo oitavo nome de Deus. Transforme a sua vida com os setenta e dois nomes de Deus. Todos vocês sabem que lá, quando nós começamos, nós começamos com o primeiro anjo de Deus, que é a limpeza karmática, né? Que acaba, que todas as sequências vão limpando a nossa genética de ancestralidade. É muito profundo, é incrível o que esses anjos fazem na nossa vida. Mas eu te recomendo, sempre, cada um deles, durante sete dias seguidos, né? Como eu lanço na segunda, eu levo em consideração a segunda-feira. Então, você começa na segunda-feira e no domingo você ainda faz. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Na segunda, você começa o segundo nome de Deus. Eu coloco na descrição o primeiro nome de Deus para você poder ir lá. E você pode procurar playlist dos setenta e dois nomes de Deus, Cristal, Sol, Lua e Estrelas. E você vai encontrar todos eles na mesma sequência, tá? Para que você tenha uma mesma linha. Então, procure fazer sempre aqui do canal, para que você se mantenha na mesma linha, na mesma frequência, tá? Hoje, o quinto e oitavo. Bora lá para mais essa pequena meditação. Lamed Yod Yod. Esse anjo, quando você se conecta com ele, você logo começa a perceber que o mais importante da escolha de um caminho é o aprofundamento no caminho escolhido. Para você se enterrar bem daquilo que você faz, né? É com o passar do tempo, aquilo que no início pode parecer estranho, depois torna-se mais profundo, mais verdadeiro. É através dessa permanência que você conseguirá remover as cascas do aparente e viver o verdadeiro. Esse anjo ajuda a tirar a tristeza e a confundir os maldosos e as falsas testemunhas. Ele nos protege contra as maldades e também os males dos olhos, né? O mal dos olhos, ele confunde em dois sentidos. Ele protege os teus olhos, mas ele também protege você do olhar de terceiros, tá? Ele nos protege, enfim, contra todas as maldades. E ele tem, ele também protege serralheiros metalúrgicos, todos aqueles que trabalham e comercializam, negociam produtos de ferro. Este anjo serve contra, ele também trabalha contra as mágoas e ele ajuda a curar as doenças dos olhos. Ele domina sobre várias coisas do nosso organismo. Todas as doenças relacionadas com os olhos, como cataratas, galcoma, cegueira, etc. Este anjo é um grande protetor, tá? Lamed Yot Yot, que é o anjo que vem com esse nome. Então, ele divulga o conhecimento oculto das esferas da astrologia mágica, por exemplo. Lamed Yot Yot Yot, significa seguir em frente. Quando precisa de força para seguir seu caminho, quando você quer desistir de algo, ele te dá força para você seguir e se aprofundar naquele caminho, tá? Lamed Yot Yot, muitas vezes, percebemos que é difícil abandonar aquilo que já existiu e passamos a ser prisioneiros do nosso passado. Não conseguimos seguir em frente, parece que algo trava. Então, ele destrava o nosso caminho e faz com que avancemos. Às vezes, nós não conseguimos vencer algum tipo de desgosto do passado ou de traumas antigas. Recebemos aqui a coragem para seguir em frente, preparar e ir. E o que você deve entender é a parte da nossa natureza de nós apegarmos à dor e ao sofrimento. Nossa primeira inclinação, quando a felicidade ou a esperança de um milagre aparecer, é dizer, é bom demais para ser verdade. É esse tipo de consciência que impede a materialização de milagres de um futuro cheio de alegria. Não podemos atrair um futuro pleno e milagroso se ficarmos agarrando a um passado infeliz e cético. Então, ao invés de ficar com medo de aceitar a felicidade, de achar que é demais, que você talvez não seja merecedora, veja o outro lado. Siga em frente e ponto final. Este nome, este anjo, esse 58º nome de Deus, Lamet Yot Yot, é muito poderoso nesse sentido. Então, este presente vai para você que, às vezes, acha, nossa, mas é bom demais para ser verdade. Não, nada é bom demais para ser verdade. Você é merecedor e você veio para ser feliz. E você precisa inserir isso em você, porque só então tudo será pleno na sua vida. Que Deus te abençoe. Na próxima segunda-feira, eu te vejo aqui, neste mesmo horário, com o 59º de Deus. Até lá e Deus os abençoe. Tchau.